Gente, eu ainda estou em casa né, marquei de sair com a daça hoje, hoje é dia 14, a gente está completando um ano e 11 meses, a gente marcou que está indo no shopping e eu pensei em fazer uma trollagem com ela hoje, o que é que eu vou fazer? A gente vai basicamente ver o vídeo para vocês de vlog, esse tipo de coisa, só que eu vou tentar trollar ela dando em cima de outras mulheres, outras meninas que vai estar passando lá no shopping, fica olhando para outras meninas e eu creio muito, eu acho muito que ela vai ficar muito bolada porque ela é muito ciumenta gente, então acompanha o vídeo aí. Salve família, salve rapaziada, eu sou a Dás, eu sou o Gabriel e sejam bem vindos aqui no nosso canal. Eu vou lanchar daqui a pouco, daqui a pouco. A gente vai lanchar? É, eu moro primeiro. A gente vai lanchar rapaziada, lá no Bob, né? É, no Bob, esse deus e algodão gel. Esse teu é líquido, não é gel não. É verdade. É gel, meu filho. A gente vai lanchar ali. No Bob's ou no Girafas? No Bob's, sei lá. No Bob's, galera. A gente tá mudando a volta aqui pra ver se tá o novo mês. Tá com mais de seis meses que eu não ando aqui no shopping, né? Aí, rapaziada, a gente tá aqui no... O cinema tá fechado. A gente tá aqui no cinema. É... Pra me ver no espelho. Ó, gente, o cinema é fechado, velho. Uma das menores partes que eu acho que a gente gosta aqui no shopping é o cinema. E tá aí, tá fechado. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem a gente. Ó o look de hoje. Camisa do canal, galera. Vira as costas, né, mano? Vou mostrar. O YouTube, tudo certinho. Naquele pique. Gente, o cinema tá fechado, ó. Pra mim, a melhor parte do shopping é essa. É o cinema. A gente vai aqui nos americanos comprar umas coisas ali. E vamos... Coisas? Algumas coisas. Chocolate. Não, não gosto de chocolate. Ah, não. Aí depois a gente vai lá na... No box. E aí, amor, tu vai levar o quê? Não. Porque a minha pessoa gosta mais de chocolate do que tu, amor. É porque é bom. Caramba. Tá uma demora. Hã? Tá uma demora. Eita, cesteira. O que foi? Tá uma demora aqui, gente. Tu vai apanhar? Saímos da americana depois de três... É, sei lá. Aí eu comprei uma barra de chocolate e ainda fui o trouxa e ainda ficou lá. Porque eu só paguei um outro e ele ainda me chamou. Eu vou te bater, sabia? Não, amor. É o que é isso? O tapa. O hospital dos olhos, não sei o quê. Gente, o Gabriel vai apanhar. Se ele não aparecer depois desse vídeo é porque ele apanhou e eu matei ele. Para com essas coisas, amor. É, tu ficou olhando para a bunda da mulher? Tá maluco, é? Aham. Caxia shopping. Bairro de chocolate. Deixa eu gravar ali embaixo que eu segureço que tu olhava. Não sei se tu viu. A gente tá roubando aqui agora não, não sei. Entendi. Você acha que você me pegou? É mesmo? É mesmo? Sim, amor. Você vai pedir o quê tanto lá no Bob's? A gente tem que primeiro ver o cardápio, né? Não, mas não é? Mas não é? É, pode ser que sim. Eu já sei o que eu vou pedir. Não, na verdade, talvez a gente nem peça no Bob's. Porque tem uma outra lojinha ali que ela disponibiliza uns combos bacanas, velho. É, é bom que tu leva desconto lá para teus amigos. Pois é. O quê? Poff-tick-sock-tick. Sock-sock-tick. Poff-sock-tick. Delícia. Gabriel, tu vai apanhar? Para com essas coisas, amor. Vou gravar o vídeo. Tu vai apanhar. Eita. André, essa é minha amiga. Tudo bem? Prazer. Gente, Gabriel, eu vou apanhar. Estou dizendo para você. Aí está de sacanagem. Eu vou parar de gravar contigo. Não, amor. Para com essas coisas só no meu cardiminho, pô. É? Eu caso. Na hora que eu ver o macho dele, eita, macho lindo. Vai ver. Eu falo desse jeito. Aí eu caso na hora. Pode ter certeza. Caso? Aham. É bom que você vai pagar o lanche para mim e comer. Não é para elas, é para mim. Lá vem. Lá vem mesmo. Gente, já fez nosso pedido, né amor? Se lambugando todo com chocolate. Para quem não come chocolate. É porque é meio amargo. Antes de vocês falarem uma coisa, a gente está sem máscara, porque a gente está com uma distância literalmente segura, né? Das pessoas aqui. E a gente está se sentindo bem em tirar a máscara aqui, porque a gente está esperando o nosso lanche chegar. A gente está comendo, né? A gente vai comer de máscara. É, infelizmente, a gente não pedindo bobo, porque a gente viu um outro combo ali que valeria mais a pena na Bebelou o sanduíche. Gente, é que eu vou pedindo dois. Mais caro, viu? Meu amigo. Eu tenho que ganhar que comer também. R$19,00 no combo, cara. Aí eu tenho um sanduíche, né? Duplo de carne. Uma batata preta e refrigerante. Mas está valendo, está valendo. Mnão, mnão, mnão. Gente, você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? É, eu quero. Gente, o Gabriel vai morrer. Ele vai morrer. Fala. Fala não, manda beijo. O Gabriel fica olhando para a mão das meninas. Fica olhando para a cara das meninas, assim, ó. Aí ele fala, eita. Tá bom, bichinho. Vai ter volta. Aí, ó, tá vendo? Mandando um beijo para a velha. Ainda dando? Mandando um beijo para a velha. Como é, você vê? Vou comer meu chocolate, eu venho mais. Aí eu vou esperar a nossa comida chegar. Aí eu mostro para vocês quando a gente chegar, tá bom? A televisão aqui tá com zoada. Sabe o que é ser inútil? É uma televisão no shopping. Ninguém assiste, velho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é para ouvir a musiquinha. Não é não? Uma musiquinha de leves. Um pagodinho, um sambinha. Olha, ela tem namorada. Ela tem namorada. Ih, eu tô olhando por sanduíche ali, cara. É? São as massas coisas. E que compara Bebelu, porque tu não comprou no vlog. Monster? Ah? Fala. Enfim, Gabriel vai morrer. Tchau, bicho. Vou dar beijo logo. E o cantor. Qualquer coisa de pagode vem comigo. Gabriel. Gabriel. Maravilha, nossas vidas. Que ela, Gabi e eu. Vamos se amar. Maravilha, nossas vidas. Seu coração é meu lugar. Tá vendo, gente? Meu Gabriel. Tô do lado dele. E ele faz isso. Olha, tá uma mulher aqui atrás, amor. Vermelho. Não, eu tô de respeito, pô. Mulher bonita. Olha, vem aqui atrás. Vermelho. Olha aí. Não é bonita? Bonita é eu. Top das top, branquinha, linda, ó. Eu dou valor. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Aquela do lado também. Vocês veem como é o Gabriel. Vocês veem. Tô aqui. Parecendo uma princesa que me arrumei pra ele. E ele tá fazendo o quê? Tá linda, amor. Tá? Maravilha. Ele faz o quê? Olha pra as outras meninas. Mas enfim, né? Quer se ouvir tão, amor? Não, mas elas são solteiras. É, né? Tu não sabe. Hã? A Loura que eu tava falando, né? Que mentira. Tá falando ali, ó. Quando me conhece, fica solteira. Caralho, o maluco é brabo. Não posso fazer nada, né? Mas nem isso. Vou reduzir essa. E, tipo, a câmera tá meio bugadinha assim. É porque a gente tá gravando com a frontal. É, eu tô numa fome doida. O pedido. Nosso pedido é o 19. Lá tá no 6 ainda. Não, não. Não, não é bem, não. Não sei. Tô comendo chocolate porque é o jeito, cara. Queria saber de mim. Hã? Não, não leva essas coisas não, pô. Várias moças aí. Mói gente boa. Bem legal. E tu aqui querendo discutir comigo. Para com isso, pô. Aprecio o ambiente. Olha, fala pra galera o que tu tá achando do rolê. Tu achas que tu vai morrer. Isso é pra lá. Deus me livre. Tu vai apanhar. Eu não tô te batendo no Gabriel, mas... É porque ele me provoca muito. Ele me provoca muito. Tá vendo aí? Ele tá lendo pra outras meninas. Vem aí, ó. Então a catenente deu uma risadinha, gente. Quando eu falei pra ela não... Não colocar o alface no meu, né? Ela deu uma risadinha pra mim assim. E deixa que eu vou pegar a comida, viu? Não. Eu mesmo vou lá buscar a comida lá. Ele tava gravando um story. No bumerangue. Eu tava fazendo um bumerangue. Sabe o que ele fez? Ele olhou pra menina e depois... Olhou pra o bumerangue, hein? O miserável é um gênio. A hora que eu fui ver, ele tava olhando pro lado. Pro lado. Eita, não, 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 não. Agachou. Tá no Dobbs. Velho, eu pensei que ia demorar, mano. Foi nem 15 minutos, pô. Do 8 pro louco 19, com amor. Ficou rápido. Você já é louco? Vou mostrar aqui pra vocês. Poxa, velho. Qual é o meu amor que não tem salada? Isso aí? Comecei esse daqui, galera, ó. Coca-Cola. Cadê o... A gente pediu esse combo. Dois sanduíches... Dois batatas. Dois batatas e duas Coca-Colas. Qual a cara da bebê pra comer? Vou comer. Tu come muito, amor. Do batatas. Gente, na moral, eu tô com muita fome, velho. Eu não vou gravar eu comer, não. Eu vou comer e depois eu gravo pra vocês aqui. Ó, gente. Nosso lanche já chegou. A gente pensou que ia demorar muito, mas... Não demorou. Tá aqui. Gabriel tá aqui, ó. Fazendo stories. Entendeu? Porque ele é desse jeito. A gente vai comer. Porque a gente tá com fome, né, amor? Muita, velho. Muita, muita, muita fome. Eu vou nem gravar vocês. Eu vou gravar só o peço do Gabriel. Eu achei pouco. O Gabriel, como é que diz? Eu não achei pouco, porque pelo peço... O Gabriel comendo. E vocês vão ver como é. Não é a onça. É o leão que ele é comendo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Quando eu comer primeiro. Mas eu vou comer. Até já. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês. Como a gente podia. Vem abacaxi. Eu tirei do abacaxi, tá? Ó, o broca. Nem come. Enfim. Eu vou comer o meu, porque eu tô com fome. Então, rapaziada. Ó aí, velho. Devorou tudo. Tu come demais, cara. Gabriel devorou tudo, tudo, tudo. Meu Deus. Ó o todinho de batata que ele deixou pra mim. Só isso. Oxente, a tua batata que ele já comeu, minha filha. Foi tu. Isso aqui foi tu. Nunca. Ó, o Gabriel deixou só isso aqui pra mim. Só que ele gosta de batata, sabe? Só isso. Já era. O que tinha ali? Tinha... Meu nome? Hambúrguer. Já foi-se embora. Coca-Cola também acabou. Ainda tá com fome, amor? Ainda quer comer? Tô cheia. Gente, até agora eu tô sem entender, velho. Porque ali os pedidos estavam no sete. Foi pro dezenove e voltou pro nove. É uma loucura só. Eita, cabelinho vermelho ali. Eu dou valor, viu, amor? Meu barato tá do lado. Vixe, eu tô nem lá. Tô no papo. Vamos pra casa? Ou tu ainda tá com fome ainda? Hã? Matei minha vontade de comer bestouro. Matou, né? Só queria mais um como de batata só. Dieta que é boa, tu não quer fazer, né? Só batata. Dieta que tu não quer fazer. Olha lá, ó. Eita, filha. Amor, você que te trocasse por ela? Amor, eu tenho que me trocar por uma pessoa que seja bonita. Ela é. Que tenha dinheiro. Mas isso é bonito mesmo. Ter se me trocar por uma mulher mais feia do que eu. Pode afogar. Não, mas aí eu posso procurar. Pode demorar, mas eu posso procurar. Então procura. Me deixa eu pra casa só vir. É o quê? Não é nem louca. Não sou. Não é nem louca que eu ir pra casa sozinha. Tu me conhece. Hã? Realmente. Tu é psicopata, tu não é louca não. Não pode fazer nada. O homem tá com uma mulher vindo do lado dele. Tá vendo, amor? Coisa maravilhosa. Não pode. É uma maravilha você, amor. Vou fazer igual a tua agora. Amor, tem uma moreninha ali sozinha. Agora essa aqui tá sozinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora tu vai lá e você tá com ela. Eu vou. Grava aqui que eu vou. Pega aqui. Dá. Pega aqui que eu vou lá. Vai lá, então. Já avisei que vai dar merda isso. Vai, tu não vai. Também não. Você pensou que eu ia, mestre. Você sacava dessa pessoa? Eu deixava tu ir. Eu ia pra minha carro sozinha. Pra arrancar ela ali por fora. Rapaz. Uma hora dessa de noite. Você vai ficar com uma de tudo. E aí o Uber, meu filho. Chegar em casa eu pagava. Ah, tá. Agora ele vai perguntar. Como assim, cara? Meu filho, se você nunca pegou o meu táxi na escola e te falasse, não, chegar em casa eu lhe pague, sua mãe pagar, você não teve infância. Então, vai dar isso mesmo. Ele acaba indo ao lanche. Ele vai pra casa, né? Vai embora. Vai já pra casa. Tô cheia. Tô cheia. Tô cheia, tia. Vai já rotar. Porca. Não vem de gente, amor. Não. Ninguém tá vendo. Dá nada. Não imagina. Tem ninguém vendo, não. É, não. Desculpa, porque é melhor só tá por cima do que por baixo. Mas. Que nojeira é essa, rapaz, né? Bora sim, bora, bora. Tira aqui pra mim. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Não se esqueça, gente, de deixar o like de vocês aqui. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho de notificações. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. E compartilha esse vídeo com o domingo de vocês, gente. E compartilha esse vídeo com o domingo de vocês.